A CIDADE NO BRASIL Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Eu vejo teu rosto em cada pessoa que passa na lua Em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua Meus olhos procuram achar teu sorriso por toda a cidade Nem mesmo sozinho consigo fugir dessa minha saudade Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Na hora do banho Você é a água que mora meu corpo Até na toalha eu sinto seus beijos me deixando louco No meio do fogo eu sinto na boca o sabor do seu beijo De novo amanhece e acordo queimando de tanto desejo Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer, mas não vejo saída Tentei te esquecer, mas não vejo saída